Terceira matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Projeto de lei 910-2019 de autoria do Procurador-Geral de Justiça. Requerimento sobre a mesa. Requerimento sobre a mesa. De autoria, deputado, sargento Rodrigues, requer retirada de pauta do PL 910-2019. Em votação, requerimento, os senhores deputados, as senhoras deputadas que aprovam o requerimento, permaneçam como se encontra. Um, dois, três, três a três. O que você quer? Doutor Elita, O requerimento foi rejeitado. Presidente, pela hora. Vamos repetir a votação. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, as senhoras deputadas, que aprovam, permaneçam como se encontra. Vou votar de novo. Esperando o quê? Vai aprovar o decremento? A gente deu pressão. A gente tem que ajudar. Vamos fazer votação nominal. Como vota, deputado Oswaldo Lopes. Deputado Oswaldo Lopes, vota sim ou não o requerimento? Sim, é o requerimento. Sim, é o requerimento. Deputada Beatriz. Sim, é o requerimento, presidente. Deputado Leonidio, está ausente. Deputado Raul Belém. Não, é o requerimento, presidente. Deputado Roberto Andrade, ausente. Deputado Sargento Rodrigues. Vota sim ou não o requerimento, presidente. Deputado Elita Arquílio. Não, eu estou com você. Não o requerimento. Bota no microfone. Deputado João Magalhães, também vota não. 3 a 3. Presidente, pela ordem. Tem que procurar o resultado, deputado. Presidente. O requerimento foi rejeitado. É uma questão de ordem, presidente. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, para submeter a votação nominal, tem que haver requerimento, presidente. Não houve requerimento. Vossa Excelência. O artigo 259, presidente. Aula de regimento interna. Para regimento. Para regimento. O artigo 259, presidente. Não, não acontece. Acontece. Eu te falei lá hoje, você viu lá hoje. O artigo 259, presidente. Você viu lá hoje? Não, não acontece. Vira a votação. Em votação, requerimento de adiamento de votação. Retirado de pauta. Os senhores deputados e a senhora deputada, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Empate 3 a 3, com o meu voto 4 a 3, o requerimento foi rejeitado. Pela ordem, presidente. Tem a Vossa Excelência a palavra. Vossa Excelência, o deputado Alitar Quinta substitui em quem? Deputado Leonidio Bolsas. Já tem a substituição, presidente? Acredito que sim. Bom, eu não sei, eu não vi, presidente. É um direito que eu tenho que questionar. Não, não dá igual do seu bloco, do bloco dele. Não, fiscalização. Ok, presidente. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei 910-2019, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, proposição epífrica, modifica a lei 22.618, de 26 de julho de 2017, que altera o quadro pessoal do serviço auxiliar do Ministério Público e da Outros Providências. Não tem problema não, vou ter que fazer do outro. Deixa eu botar a bola para você chutar. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 910-2019, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela CCJ. Em discussão, o parecer. Para discutir, presidente. Tem vossa Excelência para discutir. Presidente, eu não só vou pedir vista, mas já estou avisando, até para que o Procurador-Geral de Justiça saiba que, em plenário, já está sendo preparada a emenda. Esse projeto não pode ser colocado aqui a toque de caixa, não, presidente. É preciso fazer uma discussão mais detalhada. Tanto assim o é que a deputada Beatriz Serqueira aportou aqui o requerimento e nós aprovamos para fazer um debate, para discutir. Vamos discutir. Viu, presidente? Então, pedi de vista e o deputado apresentará a emenda em plenário. Passa-se a terceira farda do dia. Requerimento sobre a mesa. Requerimento 3.123, 2019, da senhora deputada Beatriz Serqueira, requer seja realizada a audiência pública para fazer um balanço das negociações sindicais do funcionalismo público-estadual com o Executivo. Em votação ao requerimento, as senhoras deputadas e os senhores deputados que o aprovam. Para encaminhar, presidente. Permaneçam como se encontram. Para encaminhar, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu, com sinceridade, eu não estou compreendendo a vossa excelência. Esse requerimento foi apresentado em que hora, presidente? Na reunião anterior. Ah, porque foram apresentados... Já é nova reunião. Presidente, foi apresentado requerimento na data de hoje e foi aprovado na data de hoje, na reunião anterior. Deputado, houve um acordo de votar o projeto de lei com a audiência pública simultaneamente. Isso foi acordado aqui na mesa. Pois é, presidente. Eu sei. Esses requerimentos foram recebidos na reunião anterior e nós já estamos em nova reunião. Presidente, o meu questionamento é que houve dois pesos e duas medidas. Eu apresentei um requerimento... Que vai ser votado agora. Vai ser votado. Eu achei que vossa excelência ia julgar para semana que vem o requerimento. Não, vou votar todos. Ah, ok. No final da reunião eu disse que os requerimentos seriam apreciados na próxima reunião. Essa já é a próxima. Em votação, requerimento. Os senhores deputados, senhoras deputadas, que eu aprovo, eu permaneço como se encontram. Aprovado. Requerimento 3.122, 2019. Também da senhora deputada Beatriz Serqueira. Requer seja realizada a audiência pública para debater alternativas ao regime de recuperação fiscal do Estado em negociação com a União. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e as senhoras deputadas, que eu aprovo, eu permaneço como se encontram. Aprovado. Só tem mais um, não é? Requerimento de autoria, deputado Sargento Rodrigues, Raul Belém, Beatriz Serqueira. Raul Belém, Oswaldo Lopes. Requer. Seja realizada. Requer seja encaminhado ao presidente da Assembleia pedido de providências, paralisação imediata do concurso público para provimento de cargos efetivos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Em votação, requerimento. Os senhores deputados e as senhoras deputadas, que eu aprovo, eu permaneço como se encontram. Aprovado. Mais alguma dúvida, deputado? Presidente, pela ordem. Pela ordem, vossa excelência, a palavra. Apenas para agradecer a atenção de vossa excelência na votação do requerimento, que foi subscrito por isso, deputado, pela deputada Beatriz Serqueira, deputado Oswaldo Lopes, deputado Raul Belém, por vossa excelência. Requerimento muito importante. Espero que o presidente entenda o apelo que nós estamos fazendo de forma urgente, porque um concurso público, presidente, para se colocar o edital na praça, leva tempo. E a Assembleia deveria começar esse concurso público para ontem, porque a sobrecarga de trabalho em relação ao processo exativo, envolvendo consultores e assessores de comissão plenário, é enorme. E cada vez mais a Assembleia vem. Inclusive, presidente, nós temos, além do Assembleia Informa que percorreu esse período, nós temos 21 comissões temáticas, comissões extraordinárias e duas CPIs em andamento, o que acaba sobrecarregando muito os nossos servidores. E volto a insistir, nós aqui aprovamos o projeto de todas as carreiras, de todos os poderes e órgãos. É preciso que a gente tenha esse olhar para dentro da nossa casa e entender que os nossos consultores e assessores estão sobrecarregados. Obrigado, presidente, pela apreciação da matéria. Eu só tenho uma dúvida, eu acho que não é pertinente, se a Assembleia pode fazer concurso, estando o Estado, que a gente fala no Estado, no todo, com o índice de leis de responsabilidade fiscal. Eu não sei se... Não, presidente, está dentro do limite. da lei e com a autonomia financeira e orçamentária, não há nenhum problema. Não sei se a situação do Estado impacta. Cumprida a finalidade da reunião, nós agradecemos a presença de todos. Antes, porém, convoco a reunião extraordinária para amanhã, quinta-feira, dia 11 de setembro, às 15h20min, para a votação, para a discussão e votação do projeto de lei complementar 10 de 2019, parecer para o primeiro turno, e projeto de lei 910 de 2019, também parecer para o primeiro turno. Determine a levatura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Presidente, obrigado.